Ele integrou a equipa que transplantou o primeiro coração em Portugal e implantou o primeiro coração artificial em Portugal em 2017. Olá, sou o Tomás Vilela, apresente o José Fragato, uma cientista de bolso. Ele estudou na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, onde é professor. Nós vamos mudar o modelo de ensino. Nós começámos por ensinar conhecimentos. Depois, no final dos anos 90, 2000, começámos a falar em Teaching Competencies, ensinar competências. E hoje falamos muito em ensinar atitudes. Os profissionais de saúde têm que aprender a aprender, trabalhar em equipa localmente e trabalhar em rede globalmente. Tem um vasto currículo com clínico, investigador e docente, desenvolvendo em paralelo com a sua vasta carreira nacional e internacional como cirurgião cardiotoráctico. Presentemente, dirige um grande departamento hospitalar no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. Aí, combinando a atividade clínica com a académica e a gestão hospitalar. Ele já operou mais de 10 mil pessoas, trabalhando habitualmente com a sua mulher, Isabel Fragata, médica-antestudista. É curioso como há coisas que nós fazemos que têm um impacto mediático enorme. Ele ficou muito conhecido na ciência em Portugal, por ter implantado o primeiro coração artificial em Portugal em 2017. Do ponto de vista técnico e científico, honestamente, não foi certamente já ter feito na minha vida coisas bastante mais complexas do que isto. A grande diferença desta bomba é que é uma bomba de levitação. Isto é, há uma caixa, um housing, que tem um disco. Esse disco oscila por campos magnéticos que se criam. Ele é vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotoráxica do Hospital de Santa Marta, do Centro Hospitalar de Lisboa Central, do Hospital CUF, professor catedrático de cirurgia e coordenador da área de ensino e investigação de morfologia e cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Nova. Ele é o meu cientista preferido porque, quando for grande, quer ser cirurgião e professor e acho que ele é uma grande inspiração na saúde em Portugal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto